Isso aí tá alegre, né não? Tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus Esse aí é ninguém mais, ninguém menos que Carlos Marum, o novo ministro da articulação do governo do Michel Temer Apesar de estar em seu primeiro mandato, Carlos Marum já protagonizou cenas épicas da política brasileira O homem é inesquecível, quem não se lembra de Carlos Marum sendo assim ó, o líder da tropa de choque de Eduardo Cunha Na boca do Carlos Marum, Eduardo Cunha era um santo, não devia ser preso nem caçado Na verdade tava, era sendo perseguido o bichinho E além de defensor inveterado, Marum ainda era um homem solidário, viu? Em dezembro de 2016, ele foi visitar o Cunhazinho lá no presídio, foi Eu visitei o Eduardo Cunha no dia 30 de dezembro Marum usou verba pública pra viajar e visitar o Eduardo Cunha no presídio Aí depois descobriram e ele teve que devolver o dinheiro, né? E digo mais, no Natal do ano que vem, é muito provável que eu visite novamente Eu quero ver o ministro cumprindo a promessa, hein ministro? Mas pra fazer o que não presta o homem é esforçado, viu? E ele ainda teve foi coragem de dizer que o povo do Mato Grosso do Sul Deu um mandato pra ele, pra ele fazer esse tipo de papelão aí ó O esforço de Marum foi grande Aí com o Eduardo Cunha no xilindró, a solidão bateu no coração de Carlos Marum E ele foi procurar um substituto para preencher esse vazio E nessa busca incessante por um novo parceiro para suas malandragens Com quem Carlos Marum se depara? Michel Temer, o irresistível E desde então, a vida dos dois é Ai, aquela dancinha ordinária que eu mostrei no começo do vídeo É Marum, literalmente sambando na cara da sociedade brasileira Quando rejeitaram a denúncia contra Michel Temer Uhum Mas justamente a fidelidade cega aos piores tipos de político desse país Acabou conduzindo Carlos Marum a um destino irremediável aos corruptos atualmente? O ministério no governo Temer, amor Essa é fácil Pior de tudo, é que pra trabalhar do jeito que esse cava trabalha Protegendo o corrupto e destruindo o direito Marum já custou ao nosso bolso mais de 6 milhões de reais Só nesses três anos de mandato E olha que eu não tô nem botando por fora, né? Porque esse ninguém sabe direito quanto é Carlos Marum acaba de ser promovido a chefe do balcão de negócios Que vai virar o congresso na compra de votos Pra garantir a destruição da aposentadoria E nós vamos levar a previdência social até o seu final É, tá dureza, né? Mas não se preocupe não que nem tudo está perdido Não sei se você tá acompanhando Mas os cabos já queriam ter votado esse negócio de destruir a aposentadoria esse ano Só que não conseguiram Tá difícil encontrar 308 deputados Que tenham um nível de descaramento tão elevado Ao ponto de dizer que quer que nós tudinho Bem velhinho, caquético, doente Continue no tronco, mesmo sem condição de trabalhar Mas eles já fizeram de tudo, menino E já gastaram não sei quantos milhões com propaganda enganosa Dizendo que a reforma da previdência é uma delícia pro povo A previdência precisa mudar Porque do jeito que está, a conta não fecha Não adiantou nada, menino A gente sabe que aquilo ali é tudo enganação Estão gastando mundos e fundos É liberando emenda É entregando carga É fazendo um destroço danado Pra comprar os votos tudinho Mesmo assim, o governo foi derrotado Finalmente o povo ganhou uma Batalha Porque a guerra não está vencida Se o povo não se organizar Eles com certeza vão querer chegar em fevereiro Quando a gente está pensando em carnaval E enfiar o fim da aposentadoria Doela abaixo do povo brasileiro É por isso que a gente tem que aproveitar Esse tempinho que nós ganhamos Pra falar pra todo mundo Que é impossível aceitar Essa desgraça que estão querendo fazer Com a previdência social no Brasil, doutor Tem que se informar E mais Tem que informar os outros Por isso você vai logo compartilhando esse vídeo Marcando amigo, cunhado, mãe, gato, cachorro, papagaio Pra todo mundo saber o que está acontecendo Porque eu vou dizer um negócio Confiar nessa televisão que está aí Aconselho não, viu? Por acaso você viu como matéria de destaque Nos grandes jornais do Brasil O que está acontecendo aqui do lado? Na Argentina O presidente argentino Resolveu fazer a mesma coisa com os argentinos Que estão fazendo com os brasileiros Esse negócio de aposentadoria é besteira Vamos tirar isso aí tudinho Só que los hermanos Ficaram calados não, amor Meu amigo, as ruas lotado O povo argentino dizendo Não passa, não passa, não passa E eu lhe digo por que não passa Governo recuou, meu amigo Porque governo safado Só tem medo de povo organizado A Ura, a gente sempre não gostou tanto De competir com os argentinos Essa mais, essa mais, essa melhor Pô, vamos fazer o seguinte Vamos competir Quem é o mais consciente? Quem é o mais lutadão? Quem é que garante mais direito? Essa competição aí eu toco na hora Porque nela Tanto nós Quanto os amigos argentinos Vamos sair ganhando com certeza É isso aí, gente Valeu pela atenção, galera E até a próxima Tchau, tchau